Música Pessoal, esse daqui é o novo sabão líquido que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje É bem simples, é um vídeo bem curtinho Peço para vocês verem do começo ao fim Ele vai alvejante, sem cloro, na composição dele Ele fica muito bom e vai remover 100% das manchas e das sujeiras da sua roupa Então peço pessoal, para quem não for inscrito indo no canal, se inscreva Que toda semana eu estou postando novos vídeos E peço também para vocês acessarem o nosso site de fórmulas, sófórmulas.com Pessoal, então esses daqui são os produtos que vocês vão utilizar para fazer esses 5 litros do sabão líquido Vocês vão precisar de 4 detergentes de louça Estou usando esse detergente verde aqui, vocês podem utilizar qualquer um Esse aqui é o detergente do supermercado Vocês vão precisar ainda de 2 litros e meio de água Água fria, água da torneira Vocês vão precisar de 1 colher de sopa de sal de cozinha E 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio A gente vai utilizar ainda 500ml de alvejante Esse alvejante aqui é um alvejante sem cloro que eu fiz É bem fácil de fazer, caso vocês queiram fazer, está aqui embaixo na descrição A gente vai utilizar 500ml dele Então vou mostrar para vocês agora passo a passo como que faz Esses 5 litros desse sabão líquido Pessoal, então vamos começar aqui a fazer o nosso sabão líquido Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar água Então a gente coloca os 2 litros e meio de água Agora a gente vai diluir os sais Então é aquela maneira que eu já ensinei vocês de diluir o sal Aquele procedimento que eu já passei em outros vídeos A gente dilui primeiro os sais para depois colocar o detergente Então você coloca 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio E coloca também 1 colher de sopa de sal de cozinha Esses sais aqui vão ajudar na limpeza, na remoção da sujeira da sua roupa E vão ajudar a espessar um pouco mais o nosso sabão líquido Então misturamos aqui para dissolver esses sais Vocês viram pessoal que é uma receita bem simples E depois você consegue fazer aí na sua casa sem dificuldade nenhuma Então aqui o pratinhamento já está diluído e sai já nos 2 litros e meio de água Então o que a gente faz agora A gente coloca o nosso alvejante sem cloro Esse alvejante aqui que eu fiz Então o link para fazer esse alvejante está aqui embaixo Na descrição e no primeiro comentário Para quem não sabe que produto é esse daqui Esse produto aqui é igual esse outro aqui É o mesmo produto É um produto original bem parecido com esse daqui Caso queira vocês podem utilizar esse também Em substituição daquele que eu ensinei vocês a fazerem Mas daí o custo vai ser um pouco mais elevado Então eu acho melhor vocês Quem não viu ainda veja como que faz aquele alvejante E depois faça esse sabão líquido aqui Que fica muito bom E vai retirar todas as manchas da sua roupa Então colocamos agora aqui os 500ml desse alvejante aqui sem cloro O cheiro dele está muito bom Olha como que ele fica Ele espuma bastante Misturamos Pessoal meus vídeos são todos assim São bem fáceis de fazer Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva Que toda semana eu estou postando novos vídeos E que deixe seu like E compartilhe também nas redes sociais nossos vídeos Então agora o que a gente faz Aqui já está diluído os sais Está diluído já o nosso alvejante sem cloro Então agora só basta colocar os detergentes Então vocês viram aqui que em menos de 5 minutos Você consegue fazer esse sabão líquido Que vai ficar melhor inclusive do que tem no mercado A cor dele também fica maravilhosa O cheiro fica muito bom Caso queira vocês podem utilizar aquele detergente azul Ou vocês podem utilizar o vermelho, o amarelo, qualquer um Qual você tiver aí Até mesmo aquele sem cor nenhuma Aquele incolor Você também pode utilizar para fazer o seu sabão líquido Caso queira também vocês podem utilizar Aqueles detergentes caseiros que você já fez Inclusive eu fiz um aqui no canal Então aqui agora a gente só agita Mistura aí para espessar um pouco esse detergente Que a gente adicionou Vocês conseguem ver que a viscosidade não muda em nada Ele continua grosso o detergente Mesma coisa mesmo com os 2 litros e meio de água Mais o alvejante sem cloro O detergente ainda continua na sua consistência Continua espesso Então aqui basicamente pessoal Ele está pronto já o nosso sabão líquido Esse aqui pessoal vai remover praticamente 100% da sujeira Das manchas que tiver na sua roupa Você pode utilizar ele tanto em roupas brancas Quanto em roupas coloridas Não tem problema tá Você consegue lavar aí até uns 300, 400, 500 quilos de roupa Com essa quantidade de sabão líquido aqui Que eu ensinei vocês fazerem É claro que você deve utilizar No máximo 100 ml Para cada 10 quilos de roupas Pessoal então vou tirar um pouco essa espuma aqui E mostrar em outro ângulo para vocês Como que ficou o nosso sabão líquido Ok pessoal então olha só como que ele ficou Dá para ver que ficou numa viscosidade muito boa Ficou bem bonito o nosso sabão líquido Recomendo para vocês fazerem aí na casa de vocês Com certeza vocês vão ter uma economia grande Pessoal então vamos só embalar agora o nosso sabão líquido aqui Olha só que bonito que ele ficou Ficou uma viscosidade muito boa Realmente eu indico para vocês fazerem aí na casa de vocês Que com certeza vocês vão gostar Pessoal então vamos só finalizar agora o nosso vídeo Aqui já está embalado o nosso sabão líquido Vocês viram que é bem simples fazer ele Você faz aí em menos de 5 minutos Vai gastar em torno aí de 4 reais mais ou menos Para fazer esses 5 litros de sabão líquido Ele vai o alvejante sem cloro Como eu já falei para vocês Que é esse produto aqui Então eu ensinei a fazer a receita caseira desse produto Está aqui embaixo na descrição Vocês podem acessar agora aí e ver como que faz Ok Veja também outros vídeos que a gente tem de sabão líquido Tem aquele sabão azul bem parecido com o original que tem no mercado Que eu também ensinei vocês fazerem Ok Então peço para vocês deixarem o like E compartilharem também nas redes sociais Ok Obrigado e até a próxima Pessoal Então olha o sabão líquido que eu vou ensinar vocês fazerem Aí na sua casa Ele é bem simples de ser feito A economia é grande E você pode utilizar os produtos que você tem aí Você vai gastar menos de 5 reais Para fazer 5 litros Desse ótimo sabão líquido Pessoal Então estou mostrando para vocês aqui em outro ângulo Como que ficou nosso super clareador de roupas De coco Olha Ficou numa consistência bem boa Que vocês vão poder utilizar aí bem tranquilamente Tanto no tanque quanto na máquina de lavar roupas Esse aqui vai ajudar Em muito O clareamento das suas roupas aí na sua casa Ok Então vamos embalar ele agora E daí eu falo mais um pouco sobre o resultado final E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.